E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro e dessa vez a gente está aqui para falar sobre a regência pelo tarot do ano de 2019. Essa é uma fase do ano, o finalzinho aqui, a gente está há duas semanas de terminar 2018 e é um período no qual nos deparamos com uma série de informações desse tipo, regências e previsões as mais diversas. Numerológica, a regência astrológica, a regência do Mourishá e a regência do tarot, que é o que a gente vai falar aqui. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer? O que significa exatamente essa regência? É uma energia com a qual obrigatoriamente teremos que lidar? Uma pergunta que eu coloco no ar, tá? Por quê? Porque muita gente pode sentir que isso não funciona, enfim, não fez sentido para a minha vida. Eu acompanhei essa informação no ano passado e eu não enfrentei o tipo de situação que foi falada numa previsão ou numa informação de regência com a qual eu me deparei, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu penso que isso vai funcionar de forma diferente para cada um e não obrigatoriamente todas as pessoas vão realmente acabar enfrentando esse tipo de vibração, esse tipo de energia, no caso, mostrada aqui por um arcano do tarot, tá? Por que eu falo isso? Porque nós estamos pegando os números que vão formar o ano de 2019 e fazendo isso de um modo geral. Então, é muito abrangente, né? Nós não estamos pegando, por exemplo, isso junto com a data de nascimento de alguém para personalizar uma mensagem, né? E falar, olha, nesse período você tem essas tendências, você pode se deparar com essas situações, você tem essas orientações, enfim. Então, quando nós falamos na regência do ano, tendo em vista um arcano do tarot e pegando lá o número 2019 e fazendo uma soma para se chegar a um número equivalente a um arcano, é algo geral. E isso é uma situação com a qual podemos nos deparar ou não, tá? Então, eu já quero começar falando para vocês que eu lido, talvez, de uma forma um pouco diferente com essa informação da regência, né? Porque, enfim, eu acho que algumas pessoas fazem isso e querem impor aquela informação, né? Olha, a gente tem essa regência, essa vibração para o ano e fica parecendo que você vai enfrentar aquilo ali. Fazendo sentido para você ou não, tá? Então, eu sou mais flexível nesse ponto, eu entendo que é algo diferente para cada um, tá? Assim como a magia, que é diferente para cada um, tá? Não podemos generalizar, não podemos querer dizer que cada pessoa sente a mesma coisa, né? Diante de determinadas práticas ou determinadas informações. Mas, enfim, e qual a regência que nós temos para 2019 associando ou trazendo isso para o tarot? A gente vai fazer uma continha que é assim, nós vamos pegar 2019, vamos separar esses números e somar um com o outro. Então, vamos fazer essa soma juntos aqui. Nós temos o quê? O 2 mais o 0, continua dando 2. E aí, esse 2 mais o 1, que vai dar 3. Depois, mais o 9, 3 mais 9, 12. Então, nós temos uma regência com o número 12, né? Fazendo essa soma dos algarismos isolados do ano de 2019. E esse número 12, associado ao tarot, nos coloca em que posição ali? Em qual arcano? Nos coloca diante do arcano do enforcado, o arcano número 12, tá? Ou pendurado, enfim, dependendo do baralho de tarot que tivermos em mãos, né? E o que essa energia fala para nós, então? A energia do enforcado ou do pendurado vai trazer algo que nos remete a uma certa estagnação. Aquela sensação de que a vida não está funcionando conforme o desejado. E por isso, essa posição, né? Aqui de alguém que está pendurado ali pela perna, sem movimento. Daí vem a ideia da estagnação do enforcado. É uma carta que não sugere ou não nos mostra dinamismo, movimentação, tá? As coisas acontecendo. Então, significa o quê? Que a regência de 2019 nos trará estagnação, dificuldades, falta de movimento. E, enfim, um esforço maior para a gente precisar fazer as coisas darem certo? Não necessariamente. Aí é onde vem exatamente o que eu estava dizendo. Que isso vai funcionar de forma diferente para cada um. Podemos ter certas dificuldades? Naturalmente, podemos, né? A vida nos coloca diante disso mesmo. Mas, e aí? Então, se a gente generalizar isso, vai ter estagnação para todo mundo. É um ano de estagnação das coisas paradas. A gente ficar nessa posição, não conseguir se movimentar de acordo com os nossos desejos? Não. Eu não entendo dessa forma. Porém, eu acredito que podemos, sim, pegar essas informações, que é um pequeno cálculo numerológico ali, né? Da soma do 2, o 0, o 1 e o 9 chegando no número 12, associando esse 12 ao 12º arcano do tarot, que é o enforcado. E aí, desse arcano, nós pegamos algumas orientações que são importantes para a gente poder lidar com a vida durante esse próximo ano, né? Que vai começar daqui a duas semanas. Estamos hoje no dia 15 de dezembro, fazendo esse vídeo, caso você assista depois. E quais são as orientações? Para quem conhece meu trabalho, até sabe que eu gosto de lidar com as cartas muito mais de uma forma a buscar orientações, aconselhamento, quais as lições que nós temos ali, com o que nós podemos aprender para prevenir problemas, do que ficar meramente falando o que vai acontecer ou deixar de acontecer, tá? Eu lido mais dessa maneira. Aí é uma individualidade presente, né? E, claro, entendo que devem ser respeitadas as diferentes formas de se lidar com o oráculo. A minha é essa. Há também previsões, mas muito mais orientação e aconselhamento. E conselhos ou orientações que eu extraio desse arcano do enforcado para passar para vocês é o seguinte. Existe uma necessidade aí diante desse arcano, mostrando aqui de novo, né? O enforcado, de a gente observar a vida ou as situações da vida por outro ângulo. Isso implica a gente ser mais maleável, não ficar insistindo sempre do mesmo jeito, querendo fazer do mesmo jeito, sempre vendo da mesma forma tudo aquilo que acontece, porque pode haver alternativas. E se nós tivermos a mente mais aberta, né? Para poder visualizar isso, de repente a gente enxerga mesmo, né? Um jeito diferente, uma visão diferente, uma opinião diferente a respeito das coisas que nós podemos alcançar e, de repente, isso abre portas, isso facilita os nossos caminhos, tá? Então, buscar outro ângulo, outro prisma para lidar com a vida. Não ficar sempre insistindo no mesmo ponto, até porque isso pode nos colocar numa zona de lamentação, caso as coisas de fato não estiverem funcionando. É exatamente disso que eu quero falar para dar o próximo conselho, a próxima orientação, tendo em vista a interpretação do enforcado, que é o quê? A ideia de nós entendermos que se estivermos nessa posição aqui, realmente numa energia de estagnação, de nada dar tão certo, né? Porque a gente está ali pendurado pelo pé e sem movimento, o que a gente precisa? Sair de uma ideia ou de um conceito de vitimização ou de lamentação, né? Poxa, minha vida não dá certo, ai meu Deus, que droga, por que eu? Não é justo, né? E você fica aqui, né? Nada disso, nada dessas palavras que você usar vai te tirar daqui. Então, qual a sugestão? Começar a chamar a responsabilidade para o que acontece na vida. Se você começar a se fazer responsável por aquilo que te acontece, então, se você alcançar suas vitórias, ótimo, você tem todos os méritos para ter alcançado isso. Mas se você sofrer derrotas, perdas, o que é normal, também faz parte da vida, né? O que vai acontecer? Aí é a grande sacada. Você vai deixar de se vitimizar por causa disso, você vai deixar de se lamentar, você não vai ficar falando que alguém fez isso com você, né? Aquela ideia de, bom, se eu ganhei, é meu mérito. Se eu perdi, alguém me causou isso, sabe? Aí é o problema, porque aí você cai nessa posição do enforcado e não consegue sair dali. Porque o que acontece? Se alguém fez isso com você, você vai também depender desse alguém para te tirar daqui. Se você começa a se responsabilizar por essa posição, por essa condição na sua vida, você aprende também a forma de sair dali. E essa é uma forma de chamar poder para si, acreditar no seu potencial, descobrir os seus talentos, as suas capacidades. É na dificuldade que a gente cresce, né? Afinal de contas. Então, se surgir alguma situação mais difícil, algo associado à estagnação, as coisas não estão se movimentando para nós em determinada área, seja afetiva, financeira, profissional, pessoal, enfim. Procura entender, procura buscar os motivos, procura mudar o ângulo, enxergar por outra forma o que está faltando você entender, o que está faltando você perceber e como você pode aprender a lidar com essa situação. Se você, pelo menos, se propuser a fazer isso, você vai dar um grande passo para aprender a sair daqui cada vez que isso acontece. E vai acontecer mesmo, gente, tá? Todo mundo, em determinado ponto da vida, cai nessa posição. Se nós pegarmos ali os 22 arcanos do tarô, eles mostram, né? Ciclos da vida, diversas etapas que são cumpridas por nós e que são cíclicas. Aquilo se repete, né? Você tem o arcano 1 ao 22 e volta, e volta, e volta. E você vai vivendo essas situações. Então, você tem que extrair cada um desses aprendizados, do que cada lâmina do tarô, do que cada arcano vai te proporcionar para conseguir alcançar o quê? Mais prosperidade, mais potencial de vida. Essa é a ideia. É aí que o tarô nos ensina. Por isso é que eu gosto das orientações, dos conselhos que esse oráculo tem para nos dizer. Então, é assim que eu queria falar com vocês a respeito da regência de 2019 associada ao tarô. Qual seria o arcano que nos dá essa regência e como a gente pode lidar com isso, né? Eu tirei isso um pouco do contexto geral, expliquei que pode funcionar de forma diferente para cada um, mas busquei passar orientações e essa sim, eu creio que servirá a todos, tá? Então, gente, agradeço a presença de vocês aqui no vídeo. Gostaria de finalizar pedindo a inscrição no canal. Deixa o seu like aí se você gostou, deixa o seu comentário para a gente poder interagir. E convido também lá para o Instagram, Lunação Esoterismo. Mesmo nome aqui do YouTube, tá? Então, valeu, gente. Um abraço, obrigado e até o próximo.